Fico só cansado Fico só cansado Alex, põe-te lá em posição com as mãos Talvez demais Oh Pergolinhas Temporais Oh Maldita dopamina Porquê lembrar de tudo Vamos lá Isto é auto exposição Estamos a aparecer Também A A A A A A A A e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Posso ver boia chuva? Não faz mal? Hum? Vê se boia chuva... Onde? O espalho? O que? Ah, aí? Ah, e tu achas que cena boa? Para, Alex! Desculpa! Onde? 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 Existe. Podes ir um bocadinho mais para dentro? Para fora? Menos. É isso. Está a filmar, baixa um bocadinho a cabeça, torce um bocadinho para a tua direita, a cabeça, isso, torce a cabeça para a direita, não mexe, está quase, não está muito pequeno, está mais a fazer um bocado, é mais aqui à frente, 10 segundos, está bom, descansa, mãos, bora, torce um bocadinho para a direita, a cabeça, isso, baixa a cabeça um bocadinho, isso, não mexe, perfeito, torce o teu corpo para a esquerda um bocadinho, o teu corpo todo, pés e tudo, isso, não, não, foi muito, menos, isso, é agora, segura, baixa a cabeça, está perfeito agora, onde tem, vai aparecer, baixa a cabeça, já só falta metade, está quase, segura, está quase, 10 segundos, vou logo lá para lhe tirar daquilo, ele está mesmo numa posição, ele não vê nada, segura, segura, segura mais um bocadinho, bora, segura, tá bom?